Fala galera, meu nome é Everton, moro aqui em Maringá, estado do Paraná Adquiri o curso com o Leandro Souza, curso filé, só fornecedor top de linha Em questão de dúvida, se vocês tiverem em questão de muito golpe Tem muito golpista na internet, mas eu arrisquei comprar com ele É um cara super gente boa, é um cara honesto E eu arrisquei e acertei, graças a Deus Ele é um cara antecioso, é um cara que ajuda também Sempre atualiza o curso dele com os fornecedores Galera, muitos brindes que vai de Mercado Livre, é só coisa top, é coisa top de linha mesmo E eu queria agradecer o Leandro Souza, parabéns pelo curso maravilhoso Galera, não fica assim não, beleza? Se você está em dúvida ainda, compra porque é certeiro É você comprar e ele enviar já rapidamente pra você, é só constatar o pagamento lá que ele envia certinho, beleza? Obrigado Leandro, fica com Deus, que Deus te abençoe muito meu querido Muito sucesso aí galera, sucesso pra todo mundo aí que está nessa área aí de fornecedor de roupa De tudo, tênis, acessórios, relógios No curso tem um fornecedor ótimo de relógios que eu não posso divulgar, mas Se você quer adquirir o curso aí vocês vão ver Top de linha, parabéns Parabéns Leandro Obrigado, abraço, tchau tchau